É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de torno, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o nó da madeira Cangacandei, é matita pereira É madeira de vento, o tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento, o ventão, é o fim da ladeira É a figa, é o vão, festa da cumeira E a chuva, a chuventa, é conversa ribeira Nas águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha extradeira Passarinho na mão, pedra da tiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um pão É um pinto, é um pinto, é uma conta É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tejouro chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projetor da casa, é o corpo da cama Eu cago em sardé, é a dama e a dama É um passo, é uma pinto, é um sapo É uma rama, é um resto de mar na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração O que a 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 e a 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 O que é isso?